Salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Olha o buzinar sair da galera aí, estamos aí Obrigado a vocês primeiro, vou estar sempre acompanhando o canal do Motoka Estou indo para Juazeiro do Padre Cícero, saindo de Viçosa agora 5 da manhã Uma galera top aqui, um monte de moto, vai outra turma aqui atrás E vamos lá, vocês vão acompanhando essa aventura comigo Aproveita se você não é inscrito no canal, se inscreva aí Solta a vinheta Olha aqui de novo turma, olha a neblina cara, dá para enxergar alguma coisa Olha aí A gente encontra disso quando está andando no mundo Feliz demais E aí turminha, ao longo dos vídeos aqui eu vou falando o nome da galera aí, mandando salve viu E Deus abençoe a todos vocês, obrigado por estar acompanhando o canal Eita neblina, coisa boa Daqui mais um pouco eu estou parecendo o Juazeiro Olha nós aí, olha que neblina E o óculos, embaçou meu ó, estou enxergando mais nada aqui Que neblina meu irmão Está muito neblina aqui né, a galera está andando devagar Porque não dá para você fechar a viseira Quem tem, quem abre a viseira, mesmo andando devagar Tem a questão de quem usa óculos, que é o meu caso Que molhou tudo aqui, a umidade Eu estou com a roupa de chuva aqui, eu estou sem as luvas Porque amanheceu chovendo Muita chuva E eu digo, aí eu caí na besteira Coloquei minhas luvas dentro do paú né, da moto E foi tempo que a gente se juntou tudo Quando eu pensei, vou pegar as luvas, eu tenho que desmontar tudo E pegar essas luvas Mas eu vou ver aí na parada do café, se eu consigo tirá-las né E usar, viajar, porque sem luva é complicado Mas aí, vamos seguindo aí, vamos seguindo com a aventura Olha eu aqui de novo Caramba, a pessoa que se eu parar no canto e disser assim Rapaz, onde você vinha estava chovendo muito Eu estou todo molhado, cara, aqui Uma neblina Muito tensa, muito forte O caminho todo E estamos chegando aqui na cidade de Quebrangulo Não é terra de Manovalter Tanto Manovalter Quebra-bola Sem placa Sem nada É bom para espalhar o sangue É isso aí galera, vocês vão curtir daqui Vídeo do Motop Eita, quando eu estiver lá em Juazeiro eu vou pedir para todo mundo Valeu, valeu, daqui a pouco a gente volta mais um real E aí rapaziada, estamos voltando aqui né O tempo deu uma limpada Aquela serração de neblina diminuiu um pouco né, graças a Deus E... E a viagem continua E é isso aí Vamos, vamos, continuo Você morre E aí rapaziada, vamos voltando aqui ó Aqui é a Serra do Muro É... Já é divisa de... Nas cidades de Quebrangulo Com Palmeira dos Índios Palmeira dos Índios é a terra do meu amigo... Do meu amigo Luiz Opa Peliscãozinho a mais Você vai para a contramão, viu É curva demais Quem gosta de emoção Olha só Olha que vixe ali embaixo Ali ó E aí tio Lu, rapaz Luiz Tamioso Carlos Maceió Valmir Michel Meu parente Quem tem vocês aqui hein Uhul É nóis Seu Antônio E aí Jairo da Fez É meu polícia Olha tem uma caixa de descarga Tem ali no chão jogada Meu irmão com tanta curva Que massa hein Minha moto tá pesada aqui cara Parece que eu trouxe bagagem Pra passar um ônibus Juazeiro Doutora Elma Tô sentindo saudade de você Lembra da outra vez que a gente vê aqui Nessas curvas Eita coisa boa Eita turma Vanderlei Truso meu brother Marcelo Faria Da F1000 Um abraço pra vocês Vai com tanta curva Palmeira dos Índios A um quilômetro É Palmeira dos Índios Quem conhece a cidade de Palmeira dos Índios Quem já estudou história do Brasil aí Vai saber Palmeira dos Índios Alagoas Opa Aqui é o bicho Essas curvas Eu tô sem as luvas aqui cara Eu fui arrumar minhas coisas E Ó devagar Botoca Senão passa direto É curva demais Eu fui arrumar minhas coisas E o tempo tava chovendo Vocês vêem que O asfalto tá todo molhado ainda E Eu digo Vai chover Eu vou molhar minhas luvas Coloquei a luva dentro do baú Na mochila Fechei Amarrei tudo Coloquei a tua bolsa por cima Quando foi na hora de sair Já em cima da hora Cadê as luvas Depois foi que eu percebi Que elas estavam Eu não vou deixar assim mesmo Na primeira parada Quando a gente for parar É pra tomar um café daqui a pouco O bicho tá clareando Aí a gente E aí rapaziada Beleza Tô aqui chegando Na cidade de Palmeira dos Índios Ó o ladrão aí Batedor de carteiro Radar Olha aqui Sérgio da Titã Manda um salve Aê Tô muito pra onde mesmo Aê tá certo Juazeiro do Padim Cis Sai de aí ladrão Radar Bora-se embora Palmeira dos Índios Palmeira dos Índios Vamos pra essa galera Que é daqui Do canal Que quer acompanhar o canal Do Motoka Bora Vamos rapaz Tá saindo um vídeo Tá saindo um vídeo Viu É o cara aí Eita coisa boa Daqui a pouco Nós vamos E aí rapaziada Beleza Tamo de volta aqui Mais um trechinho do vídeo Estamos aqui ó Estamos aqui depois da cidade Acompanhando o canal do Motoka Com uma plaquinha de quebra-mãe 150 metros Aproveita Do sofá Do sofá aí E vem conhecer o mundo Vem conhecer o mundo Vem conhecer o mundo Que é maravilhoso Não tem coisa melhor não Nesse mundo Que você sair Conhecer lugares novos Fazer um passeio Ah mas eu não tenho uma moto Que é isso aqui Na beira da estrada Que é Olha os sacos Deve ser o lixo Que caiu Não sei E Vai conhecer o mundo Cara Com responsabilidade A curva Iiii Ano passado Eu passei nesse trecho aqui Cara Muita chuva Não dava nem pra gente Passar nem 40 por hora Muita chuva Não A curva Fechadinha a curva Periga Eita Dona Elma Cadê você Queria muito ter trazido ela Minha companheira É isso aí Daqui a pouco A gente grava mais um tiquinho E aí rapaziada Beleza Tínhamos um pouquinho Antes da cidade de Garanhão No estado de Pernambuco É O tempo Eu disse assim Vamos parar lá na frente Vamos colocar minhas luvas Porque o tempo está esquentando Ah Nublando Ficou frio de repente E vamos embora Eita coisa boa Olha qual visual aqui Olha só o visual Valeu valeu Estado de Pernambuco Estado de Pernambuco Até agora já andamos 147 quilômetros Passando aqui na rotatória Na entrada da cidade A caravana de moto Aí E Em direção a Juazeiro Do Padre Seço Olha o caminhoneiro aí Buzinando Vamos embora Garanhuns Aê cachorrinho Não chegamos bem a passar por dentro da cidade de Garanhão Só chegamos na entrada No acesso Pegamos a esquerda E seguimos a AP A AP 2S18 Valeu Rapaziada Daqui a pouco Não é gravar mais um É Ah Beleza Olha aqui de novo He he Sim turminha Para o vídeo não ficar muito grande Eu vou fazer Alguns vídeos Fazer por partes Então Esse vai ser o primeiro bloco Eu vou encerrar aqui Certo Obrigado a vocês Por estar sempre acompanhando o canal do Motocas Se você não é inscrito Se inscreve aí Dá aquela moral pra nós Viu Deus abençoe É Com o seu passo aqui Esse carro Vai ser um cívico E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo